Moradores de Frenocêncio contabilizam os prejuízos dos estragos dos temporais. A Defesa Civil está mobilizada em ajudar a população. Estamos aqui às margens do rio, alertando a população o aumento significativo que teve. Já retiramos algumas famílias dos locais atingidos. Se você é de alguma área de risco, você pode entrar em contato com o número que vai estar abaixo. A Defesa Civil está preparada junto com o pessoal da prefeitura para poder atendê-los na medida do possível. Só para vocês terem noção, isso aqui é um loteamento. Olha o aumento do nível do rio. Então a população já está alerta e estamos aqui. Vamos trabalhar junto com a população. E ela estava com 60 centímetros. Hoje ela se encontra com 1 metro e 15, 18 por aí. Dali dá para você ver o quanto o nível da água está subindo. O telefone da Defesa Civil é 199.